Te Deixo Partir Depois de tanto tempo juntos, tantos planos, você vem assim do nada Dizendo que não sou a pessoa certa e você fez a escolha errada Depois de ter me dedicado tanto, me entreguei a nossa relação E agora é complicado te ouvir dizer que foi verdade e tempo que foi tudo em vão É só eu pra te dizer o que é certo ou errado Minha escolha sempre foi você, será que vai se arrepender? Será que existe um culpado? Te Deixo Partir Se quer ir embora Se quer mesmo sair Vai der porta pra fora Só te deixo adeus Pra poder recordar Eu vou te segurar Te Deixo Partir Se quer ir embora Se quer mesmo sair Vai da porta pra fora Só te deixo adeus Pra poder recordar Não vou te segurar Só te deixo adeus Só te deixo adeus Pra poder recordar Não vou te segurar Não vou te segurar Te Deixo Partir Te Deixo Partir Se quer ir embora Se quer mesmo sair Vai da porta pra fora Só te deixo adeus Só te deixo adeus Pra poder recordar Não vou te segurar Não vou te segurar Não vou te segurar Legenda Adriana Zanotto